Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Sim pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo. O Dr. Peter vai entrar em ação para tentar consertar essa boneca Baby Alive. Calma que essa não é a Laís, tá? Essa não é aquela minha bonequinha que vocês já viram em várias novelinhas aqui do canal. Dá até para perceber, né? Porque ela está bem sujinha. Nunca que eu ia deixar a minha boneca ficar assim. Bom, essa bonequinha que chegou para mim com defeito e eu vou tentar consertá-la, pessoal. Como vocês já viram aqui no canal, às vezes eu consigo acertar, mas tem outras vezes que eu não consigo. Então o que eu posso fazer é tentar, né? Eu sempre penso o seguinte, a bonequinha já está quebrada, então eu tenho a chance de tentar arrumar. Se ela não voltar a funcionar, tudo bem, sabe? Mas ela pode voltar a funcionar e ainda ser uma boneca bem divertida. Bom, essa daqui é a Baby Alive do modelo Hora de Comer, a loirinha. Ela está com a roupinha assim original mesmo. E quem acompanha o canal viu que quando ela chegou ela estava muito suja. Inclusive, muito mais suja do que ela está agora, tá pessoal? É porque como eu vou manusear muito ainda a ferramenta, vou abri-la, não vale muito a pena deixar agora ela assim, brilhante, nos trinques. Mas depois, se eu conseguir arrumar ela, daí eu vou arrumar toda ela, deixar ela bem limpinha, bem bonitinha e também arrumar o cabelo. Está um pouco zoado, né? As borrachinhas aqui do elástico arrebentaram, daí eu coloquei isso daqui só para não perder o penteado dela. Foi uma questão de emergência. Então, bora lá agora tentar consertar essa Baby Alive. Antes, eu só quero falar uma coisa. Se você tem um brinquedo aí quebrado, se você quer consertar algum brinquedo, sempre peça ajuda do papai, da mamãe ou do adulto responsável, tá? Não mexa em ferramentas sozinho, porque pode ser muito perigoso e você pode se machucar. Beleza, pessoal? Então, bora nessa. Primeira coisa que eu vou fazer, você virar ela aqui e mais uma vez tentar colocar pilhas. Porque vai que dessa vez ela funciona, né pessoal? Nunca se sabe se dessa vez assim ela tem alguma coisa que faça ela funcionar. Eu já tinha aberto aqui esse compartimento uma vez e colocado pilha. Daí eu verifiquei que não houve vazamento. Olha só, o compartimento de pilhas está muito bom, inclusive. Está com as molinhas assim, ó, brilhantes. Vamos colocar pilhas. Essas aqui são pilhas novas. Cadê outra aqui? Pronto. Ó, coloquei as pilhas. Esse modelo de Baby Alive não tem botão de liga e desliga. Então, quando você colocar a pilha nela, ela está supostamente ligada, né? Mas o que vai fazer ela conversar mesmo é apertar o botãozinho na pulseira. E olha só, pessoal, nada acontece. Estou apertando aqui bem em cima da pulseira. Estou apertando na mãozinha também, porque às vezes o botãozinho se movimenta, se mexe lá dentro. Estou apertando mais para cima também. E nada acontece. Estou apertando bem forte, inclusive. Provavelmente, o problema seja realmente no botão, né? Porque é o que faz ligar e desligar a bonequinha. Então, bora lá. Já fiz o teste. Então, agora nós vamos ter que abri-la, pessoal. Vou aproveitar aqui enquanto eu estou meio que fazendo a cirurgia nela. E vou comentar com vocês do porquê que eu comecei a consertar os meus próprios brinquedos. Quando que isso aconteceu, galera? Vocês acreditam que eu era um pouco criança? E eu dou a dica para vocês de vocês não mexerem em ferramenta quando vocês são crianças. Porque eu me machuquei. Eu me machuquei mexendo em ferramenta. E aí, com isso, eu aprendi. Então, eu aprendi com o meu erro, que eu ainda não estava preparado para mexer em ferramentas. Me machuquei. E por isso que eu falo para vocês. Na verdade, eu tinha um robô. E aí, esse robô caiu do meu armário. Eu ainda tenho, inclusive. Eu não tinha. Eu tenho. E esse robô caiu do meu armário. E era uma robô, tipo, que eu gostava muito. E aí, eu sei que para arrumar, aparecia sendo uma coisa mais fácil do que... Eu estava vendo ali, sabe? E eu, curioso de me arredecer, fui tentar arrumar. Só que eu não tinha uma ferramenta. E eu fui tentar abrir com uma faca. Olha o perigo, pessoal. Eu fui tentar abrir assim, ó. Como eu estou fazendo com uma ferramenta. Só que com uma faca. A minha mãe entra no quarto. Não sei por que naquele momento. E viu eu fazendo isso. E eu já pensei. Nossa, eu vou tomar uma bronca agora do tamanho do universo, né? E ao contrário do que poderia acontecer, dela brigar comigo e falar, olha, o que você está mexendo. Ela falou assim, filho, com isso daí não vai dar certo. Se você quer tentar arrumar o seu brinquedo, estou aqui, ó. Uma ferramenta. E ficou comigo. E me mostrou como que disparafusa um brinquedo. Com certeza ela também lembra disso. Foi aquele robô que eu ganhei de Natal, tá, mãe? Aquele lá que andava, sabe aquele? Então. Aí a minha mãe me mostrou como que mexe, mexia com a ferramenta, assim, como que disparafusava. Ficou comigo, assim, pra me mostrar, pra que não tivesse perigo. Eu também não era tão pequeno assim. Eu já tinha uns 10 anos. E aí, desde então, pessoal, eu tenho um facinho em tentar arrumar brinquedos quebrados. Sempre gosto de tentar fazer eles voltarem a funcionar. Ou então um brinquedo que já foi até jogado no lixo. Nossa, como eu gosto, pessoal, de falar assim, você não é lixo não. Olha só você funcionando de novo. Então agora, que eu já tirei os parafusos, teoricamente, eu deveria conseguir abrir ela aqui. Eu nunca abri esse tipo de Baby Alive, esse modelinho de Baby Alive. Outras eu já abri. Acho que eu vou precisar de uma ferramenta pra fazer uma forcinha aqui do lado. Pronto, galera. Já usei aqui a chave de fenda e ia conseguir abrir um pouquinho aqui do lado. E agora nós vamos conseguir ver ela aqui por dentro e tentar entender por que que ela não tá funcionando. Vou tirar aqui a perninha, a outra perna. Que eu vou deixar aqui. E agora vamos abrir aqui essa parte. Na hora de abrir tem que tomar um certo cuidado, porque se tiver algum fiozinho solto, é importante que a gente veja da onde ele saiu. Pra depois, na hora de soldar ele de volta, colocar exatamente no lugar certo. Ó, essa daqui é a mangueirinha, pessoal. Por onde passa a papinha e a água. E essa mangueirinha aqui, que eu sempre falo pra vocês que em bonecas mais antigas, ela acaba desmanchando sozinha. Daí por isso que eu acho... Ai, caiu o braço! Por isso que às vezes eu acho meio arriscado dar água ou comidinha pra uma boneca muito antiga. Porque se essa mangueirinha aqui estiver, por exemplo, rompida, toda a papinha vai cair aqui dentro, na parte do circuito dela. E daí pode ser que estrague a boneca. Bom, já abri aqui então. Aparentemente não tem nenhum fio solto. Mas eu acredito que o problema seja aqui, galera. No botão do braço. Então agora eu vou deixar ela aqui. Vou mudar aqui a câmera. Bom, agora ficou aqui mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Aqui tem um parafusinho que prende o botão dentro do braço. Então eu vou ter que tirar esse parafuso e ver de pertinho aquele botão ali. Eu acho que o problema vai ser justamente nele. Tô tirando aqui agora o parafuso. O parafusinho aqui aparentemente soltou. Ó, tirei aqui o parafusinho. Daí agora, teoricamente, essa pecinha aqui tinha que sair inteira. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. Por essa peça aqui é que eu vou ter o acesso ao botão. Pronto, pessoal. Já tirei a capinha aqui. Tirei aquela parte do parafuso. Agora essa peça aqui branca é por onde segura o botão. E eu acho que ele vai sair. Peraí. Tá quase, tá quase. Só mais um pouco. E tá aqui, pessoal. Esse daqui é o botão que fica aqui por dentro do braço, bem aqui na altura da pulseira. Daí quando aperta aqui, a Baby Alive fala, galera. E pelo visto, é ele que tá com o problema. Deixa eu abrir aqui pra ver que cara que tem aqui o contato dele. Ah, tá meio oxidado. Olha aqui, ó. Dá pra ver que tem um pouquinho de ferrugem. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso daqui, ó. Já é o suficiente pra não passar o contato e não deixar a Baby Alive funcionar. Então agora eu vou tentar fazer uma raspagem aqui. Fazer uma limpeza. E depois vou montar de novo. Espero que o botão ainda funcione. Senão eu vou ter que substituir ele. Bom, já coloquei a pilha. Fiz o teste aqui no botão. Depois de fazer a raspagem. E nada feito, pessoal. Ela não liga. Mas ela é uma Baby Alive que só fala. Ela não tem nenhum movimento. Então talvez até ela já esteja funcionando. E agora o problema seja aqui na caixinha de som. Então agora eu vou remover essa caixinha aqui. Porque ela está com essa parte aqui solta. E vou substituir por uma outra que eu tenho aqui, ó. Essa peça aqui, ó. E daí eu volto a fazer o teste. Daí pode ser que funcione. Então, pessoal. Eu já fiz a substituição. Coloquei essa nova caixinha de som aqui. Conectada nos fios. E aparentemente ela ainda não funciona, pessoal. Agora que o botão já está arrumadinho. Eu acredito que o problema seja mesmo na caixinha de som. Então eu vou procurar. Eu vou atrás de outra caixinha de som. E volto aqui em outro vídeo com a continuação. Será que essa boneca Baby Alive vai voltar a funcionar? Sim ou não? Vocês querem que eu continue com essa série de consertando brinquedos? Então já deixe o seu like e escreva aqui embaixo um comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho